É verdade, Gabriel. Ei, você que tá vendo esse vídeo pelo YouTube, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Se inscreva, não esquece, se você tá assistindo faz tempo e não se inscreveu ainda, se inscreve também, é muito importante aqui pra mim essa sua inscrição pro canal, beleza? Porque assim a gente continua fazendo os vídeos e melhorando cada vez mais, vendo que você tá curtindo o conteúdo que a gente tá postando. Vamos lá agora pro jogo da 11ª rodada do campeonato grande desafio entre Milan e Chelsea. Se o Milan perder hoje, é virtual ou eliminado, porque chances praticamente nulas de passar. Então hoje jogo da vida pro Milan. Quem você acha que ganha? Pois é, funcionou isso hoje pro Olden. Mas eu acho que o Thiago seria mais útil. Não Thiago e Arthur, Thiago e Alan. E essa é a escalação do Milan. O time está escalado e armado no 4-3-3 com pontas abertas, Caio. Com 3 na frente, claro que o time não entra pra empatar. Gabriel, Gabriel, tirou de bala, Gabriel. O Olden, cadê você, O Olden? Não se abala, que pra você não mudou nada o campeonato. Passei o Ajax na tabela, né? Não quero que você ganhe não, hein, Gabriel. Vou colocar ele no ataque, espero que ele entre no segundo tempo. Vamos ver, né, Gabriel. Gabriel, não quero que você ganhe não, hein. Aí eu quero um empate, hein. Porque o empate também dificulta muito a vida do Milan. Opa, do Milan, o Milan continua ferrado, praticamente fora. Na próxima rodada pode já dar adeus. Num empate e... E você não dispara, né? Você não fica classificado, você fica a um ponto na minha frente. Empate, pra mim, seu é interessante. E aí depois entre Schalke e Santos, eu quero outro empatezinho também. Todo mundo empatou? Pra mim agora, se um só ganhei, se todo mundo... Só eu ganhei, todo mundo empatar? Pra mim a rodada é perfeita. Olha o Hazard. Que isso, hein, Hazard? Olha o Pogba. O Pogba vai pro jogo pra finalizar. Eita, Pogba, foi só elogiar, hein. Milan tá bem, hein. Conseguindo segurar a bola ali um pouquinho na defesa. Ixi, Maria. Olha o quadrado, não finaliza. O quadrado não chuta. Outro que não chuta. Boa, Royce. Olha o Royce, vai agora, vamos. Corre, Royce, corre. Meu Deus, que isso. Que nada a ver, velho. O Papo Gomes tá mal, hein. Saudade do Papo Gomes que tava deitando, hein. Saudade. Tava dando gosto de ver o Papo jogando. Olha o quadrado. Vai cruzar. Pogba! Pogba ainda. De novo, hein. Bregou em três bolas o Pogba ali. Perdeu todas, mas brigou nas três. Marcano. Quer mudar esse Pogba aí não, Gabriel? Não enrola, cruza logo. Tira e soco pra afastar o cruzamento. Se deu salar. E aí, Gabriel? Você concorda comigo que o Salah não tá fazendo falta no time? Tava jogando nada o homem, pô. Tomou a bola sem falta. Alejandro Gomes. Moto 9, hein. Gomes. Ah, é Pogba, né, meu querido? Ó o Ramos. Quadrado. Kyle Walker. Pogba. Deu a bola. Agora ele tem que chutar, né? Não vai chutar. Lá vai o quadrado. Corris, deu rebote. Tô errado. Jogou sério ali atrás. O cara tava ali pra cruz. Na hora que é pra tocar, o cara chuta. Parece que o cara é feito pra fazer as decisões erradas. Você que gosta de criticar o goleiro ou, Gabriel? Tem companheiro perto. A cobrança ficou curta. Cruzamento buscando o primeiro pau. E aí, ele tentou o golaço de vôlei e passou vergonha. Tem dessas o goleiro, né? Ou é um golaço ou você passa vergonha. Não tem meio termo. Mandou mal demais, Kyle. Claramente a jogada não era essa. Não fazia mais sentido continuar com o doutor Salala, não. Tava mal. Faltou capricho, perderam a bola. É um jogo pra consagrar volante. Nenhuma das duas equipes consegue criar muito. E os números de posse de bola são bem parecidos. Dá bola! Pelo amor de Deus, Firmino. Hazard vai driblar. Vai driblar. O Barani tava esperto ali. Ótima leitura de jogo. Trent Alexander Arnold. E aí, não sai daí? Ndidi. Modric. Modric não encaixou no Milan ainda, hein? Vamos ter jogo por mais dois minutos, segundo a arbitragem. Ó o Mane. Foi. Agora foi lindo. Que isso, Mane. Não precisava dessa bola no Royce, não. Vamos, vamos, Royce. Põe lá dentro, põe lá dentro. Benzema. Modric, não. Ndidi abriu no Arnold. Não cruza uma também o Arnold, hein? Lá vem bola na área. O jogo tá empatado por enquanto. A torcida cresce com o escanteio, porque o time tava com dificuldade pra chegar. Chance pra passar... Ó a defesa do Lloris. Grande defesa. Ó. Royce na batida de escanteio. Corta o cruzamento e afasta o perigo. O Juizão coloca ponto final e o primeiro tempo sem gol. Finalização, o Chelsea finalizou mais, o Milan tá mais com a bola. Mas é pouca coisa a mais. Saída de bola do Chelsea, tá valendo o segundo tempo. Se o Dybala entrar, vai entrar a perninha, viu, Gabriel? Dybala não gosta de sair, não, hein? Gabriel. Rames Rodrigues. Roberto Firmino. Raza. Pogba. Se tiver que foi o primeiro tempo do Karim Benzema. Não jogou muito bem até agora, não, Tiagão. Precisa aparecer mais pro jogo. Raza. Não é não, Gabriel. Acabou de aparecer aqui instável. Tava bem mal pra... Vamos torcer pra não cair, né? Vamos torcer pra não cair, né? Varane. Torcer pra internet voltar e não cair, né? Trinta, Alexander-Arnold. Modric. Modric. Se cair aí é o... Tá acertando tudo. E deu pra ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time. Raza. Pogba. Voltou, voltou, voltou. Vem a pôr ali. Que isso, Pogba. Uma coisa tem me surpreendido. Quem vai deixar o gramado agora é o Benzema, Caio. Atuação descreta e não marcou gol e não criou muita acessão para conseguir a vitória. Quem entrou no lugar do Benzema é o Kane. Boa, pro Milão é boa. Fabinho. Walker. Walden, volta pra gente, Walden. Fala conosco. Juan Quadrado. Ganhou a dividida. Será que entra o Imóvel e o Cavani? Falou conosco. E aí, Walden, mano? Vamos falar sério. Gostou do seu time? Walden, apesar de ter perdido o jogo, jogou bem, né? Se ninguém chegar, eu falo pra você desde 2013, ele vai avançando. E tudo isso aí não está valendo. Impedimento. Não é Walden. Apesar de perder o jogo, jogou bem, pô. Faz muito tempo que mesma linha não é mais impedimento, Thiago. Lance muito duvidoso. Eu fiquei travado. O tempo inteiro começo de perder. Linha de fundo é tiro de meta. O Milão vai mexer. Tá que tá ineficiente, mano. Pô, vocês têm noção que hoje é sexta-feira. E o time principalmente vai mexer já já, assim que a bola parar. Que domingo acaba a fase de grupos. Ou seja, segunda tem cene. Terça tem cene. Na quarta-feira é a final. E ela desvia no meio do caminho. Tava lá dentro. E o desvio foi fundado. Acho que eu vou dar um espaço aí de dias, hein? O time recupera a bola. Pra final cair no sábado. A torcida se anima. Fazer uma semifinal na segunda. Uma semifinal na terça. Uma semifinal na quarta. Uma semifinal na quinta. Na sexta, nada. E no sábado a final. Acho que vai ser isso, viu, rapaziada? O que vocês acham? Uma boa ideia? Só pra espaçar as coisas, né? Pra terminar no sábado. O goleiro mandou o cruzamento pra esta terça e se complicar. Ô, Aldo, e quem é líder no momento? É o Chelsea empatando? O Chelsea mantém a liderança? Ah, mas agora entrou o Rodri, Gabriel. No lugar do Pogba. Tirou o Pogba. Entrou o Rodri agora. Agora vai mudar. Olha aí, só tapa agora, hein? Fabinho. Ai, meu Deus do céu, Mané. Tomou uma bola perigosa aí, hein, ó. Kane, Mané. Ó o Kane. O Leeds é líder? Não, continua líder? Não, o Leeds não era líder. Líder era o Chelsea. É porque o Chelsea tá empatando, né? O Chelsea não passa o Leeds? Ó, entrou o Vinícius Júnior no lugar do Mané. Kyle Walker. Fabinho. Rodrigues. O árbitro encerra o segundo tempo. Empate no placar. Mas agora acho que vai, né, o Alden? Agora acho que ele vira líder. A tabelinha do Alden é boa, que passa o resultado, né? É o resultado, a tabela com saldo de gol. É, o Chelsea foi mais firme que o Milan. Gente, o Milan empatou. Qual a opinião de vocês que acontece com o Milan agora no campeonato? O Milan tem 10 pontos e vai disputar 9. Vocês acham que o...